Olá amantes da música brasileira, lendário, icônico, afinal tem nome mais carismático no rock nacional? Ah, mas não tem. Renato Russo! Hoje vamos falar desse cara que tem uma legião de fãs. Você que é fã do Renato Russo, vamos ver se você sabe todas essas curiosidades que nós vamos mostrar aqui. Se você sabe, parabéns, você é fã do cara. Primeiramente vamos deixar o nosso Facebook. Lá no Facebook a gente sempre posta os vídeos e também tem muita coisa, muito conteúdo sobre a música brasileira lá. www.facebook.com.br canal musicalia. Fica aqui com a gente. Renato Manfredini Júnior nasceu no ano de 1960 no Rio de Janeiro. Passou a infância também em Nova York e quando ele voltou ele fez a sua fama, a grande fama de Renato Russo em Brasília. A família chamava ele de Júnior e alguns amigos chamavam de Manfredo e algumas pessoas o chamavam de Renato. Então, de onde veio Renato Russo, Juscelino Filho? O cara era comunista? Renato Russo foi o nome artístico que ele encontrou na junção de três nomes que ele gostava muito. O pintor primitivista Henri Rousseau, o filósofo Jean-Jacques Rousseau e o pensador Bertrand Rousseau. Dessa fusão nasceu Renato Russo, o grande nome do rock nacional. Renato Russo também foi professor de inglês e, pra quem não sabe, ele deu aula pra Bi Ribeiro, que seria, então, baixista da banda Paralamas do Sucesso. A banda que apadrinharia a banda de Renato Russo. Olha que coincidência. E por falar em Legião Urbana, sabia que Legião Urbana seria um projeto muito maluco? Seria apenas Renato Russo e Marcelo Bonfá. Eles iam trazer alguns convidados para fazer canções com eles e ter muita música instrumental. Ia fazer um puta sucesso, Renato. E por falar em Legião Urbana, sabia que Legião Urbana veio do latim Urban Legion Omnia Vicente? Que significa Legião Urbana vencerá a todos, em latim. Renato Russo teve muitos ídolos internacionais. E um desses grandes ídolos era Jim Morrison, do The Doors. E lembra daquela dança do Renato Russo? Olha que tu vai levar uma porrada, hein? Aquela dança esquisita, maluca. Pois é, era uma cópia do Jim Morrison. Era para ser o Jim Morrison ali. Ele queria copiar a dança de Jim Morrison, mas como ele era muito desajeitado, saia aquela coisa que parecia mais um ataque epilético. Outro grande ídolo de Renato Russo foi Cazuza. E pouca gente sabe que Cazuza, ele teve uma música inspirada numa canção do Renato Russo. Pois é, o Que País É Esse inspirou Brasil, de Cazuza. Quando o Renato Russo pintou, eu fiquei com inveja, sabe? Eu falei, pô, esse cara é melhor que eu, que loucura, que a gente está fazendo uma coisa que eu quero fazer. Aí comecei a compor coisas diferentes, porque o Renato falava muito da geração dele. Eu falei, eu vou falar da minha geração também. Eu vou falar do Brasil também. Uma coisa que eu sempre vou me lembrar, no lançamento do Que País É Este, que a gente fez no Man, o Cazuza foi. E nessa época ele já estava um pouco doente e tudo. E eu achei surpreendente, uma coisa muito bonita ele falar, que depois que ele ouviu O Que País É Este, que ele teve uma inspiração, ele chamava de Inveja Criativa. Aí ele escreveu Brasil, que eu acho que é uma das maiores letras do nosso país. As canções de Renato Russo eram conhecidas por serem verdadeiras poesias. As letras eram muito líricas, incríveis. Mas uma das músicas favoritas de Renato Russo era Giz. Desenho toda a calçada Acaba o Giz, tem tijolo de construção Agora o que pouca gente sabe é que no esboço original de Giz estava escrito Zezé de Camargo. Que virou, ai o cedro faz Aqui ó, essa é a letra, uma cópia de Giz, escrita pelo próprio Renato. E aqui embaixo, mais fraquinho, tá vendo? Escrito Zezé de Camargo. Agora por que estava escrito Zezé de Camargo lá? Ele queria cantar igual a Zezé de Camargo, ele queria mandar essa música pra ele. Eu não sei, o fato é que estava escrito lá e agora fica o mistério porque ele não está aqui pra dizer pra gente. E Renato Russo, ator? Que? Pois é, amantes, Renato Russo já deu uma pontinha como ator. Não, ele não fez teatro, ele não fez cinema, nada disso. Era um vídeo para o Pleb Hood e lá ele fazia um empresário que estava querendo contratar a banda. A banda dava um chapéu nele e fazia ele ficar com a menor porcetagem dos lucros. Isso que realmente não acontece, mas isso acontecia num vídeo. E aí o cara quando ele ouvia a banda não gostava da banda. E olha a interpretação sutil do rapaz. Primo de melhor ator vai para... Renato Russo! Muito tocante. Triste, né? Muito triste. Muito triste. Mas, assim, importante, né, também? Pois é, amigos, o pessoal estava pedindo bastante coisa do Renato Russo e a gente decidiu fazer esse vídeo sobre curiosidades meio fora do comum, né? Meio que as pessoas talvez não saibam. Espero que vocês tenham gostado. Indique para os amigos e sugiram alguns temas aqui pra gente também. Se inscreva no canal, quem não se inscreveu também, pra receber os nossos vídeos semanalmente. Tá muito legal. Deixa aqui o seu like no botãozinho do YouTube, pra que a gente possa crescer assim muito. Isso ajuda a gente pra caramba. Obrigado a todos vocês e até semana que vem. Quem me der ao menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade